Ao vivo com o nosso Balanço Geral, para mais de 100 cidades do interior de São Paulo, a gente vai falar agora do caso daquele acidente grave que aconteceu no parque aquático e que acabou vitimando um radialista lá da cidade de Sorocaba. Está acontecendo o velório, você está vendo inclusive aí, olha, essa imagem do velório, todo mundo com um semblante bastante triste, não é para menos, está sendo velado então o corpo do radialista que caiu de um brinquedo no Beach Park em Fortaleza. A gente trouxe essa história ontem e o Toboágua é novidade, foi instalado no último fim de semana e aí aconteceu essa tragédia. Ele infelizmente acabou batendo a cabeça, morreu e pegou evidentemente todo mundo da região de surpresa porque ele era um radialista bastante conhecido na região, trabalhou em várias emissoras de rádio em Sorocaba e também na capital paulista. Alguém, portanto, bastante conceituado que tem uma carreira, ou tinha uma carreira, infelizmente já não tem mais, mas tinha uma carreira e deixa um legado, uma importante história na comunicação do nosso interior e também da capital, enfim. Uma pessoa bastante querida e a gente acompanhou o velório hoje. A pedido da família, a imprensa ficou do lado de fora, imagem somente da porta. Lá dentro, amigos e parentes. O velório começou às 5 horas da manhã. Luiz, cunhado de Ricardo, foi quem buscou o corpo em Fortaleza. Muito abalado, falou pouco. Eu sou o irmão mais velho dela, ela precisa de uma pessoa mais próxima para acompanhar tudo. Ela não tinha condições psicológicas para acompanhar o acidente. É difícil, é difícil para toda a família. Ao mesmo tempo que era fácil descrever a pessoa de Ricardo, para todos era muito difícil falar da morte. Walter trabalhou com radialista, se apresentou como mais que um colega, na verdade, um amigo de 20 anos. Sem dúvida, estamos todos arrasados. Imagino o estado da esposa e da filha também. Ricardo José Hilário da Silva, conhecido como Ricardo Rio, tinha 43 anos. Com mais de 20 anos de profissão, encantou o radialismo. Ele era produtor, locutor da Nova Brasil FM. Passou por outras grandes rádios de São Paulo. Comunicação perde, o jornalismo perde uma pessoa, um amante da profissão. Acho que a principal perda é de uma grande pessoa, de grande caráter, um grande profissional. E mesmo quem trabalhou com ele há muito tempo, fez questão de estar junto com a família neste dia. Denis conheceu Ricardo há quase 10 anos. Trabalhou com ele em 2009. Fala de um amigo com lágrimas nos olhos. Sempre de bom humor, alegrando os ouvintes, que era o principal papel dele, formando também. Nunca tinha tempo ruim para ele. E a gente trabalhou com ele, recebeu a notícia, que ele foi embora de uma forma tão precoce, tão jovem. Diz que quando recebeu a notícia, não acreditou. Depois viu que era verdade o acidente no Parque Aquático em Fortaleza, o Beach Park e Complexo Turístico, na Praia de Porto das Dunas. Era o último dia de férias da família que estava no Ceará há pouco mais de sete dias. Ricardo se empolgou com o brinquedo, que tinha sido inaugurado há poucos dias. Ele desceu em uma boia diferente da mulher e da filha, que vinham logo atrás. Elas viram o momento do acidente. Pouco antes de chegar na piscina, a boia virou e o radialista bateu forte com a cabeça. Segundo testemunhas, ele foi atendido de forma rápida, mas não resistiu. Segundo a família, ele teve traumatismo crâniano. O parque enviou uma nota dizendo que todas as atrações passam por testes antes da inauguração. Para a instalação do toboágua, foram dois anos e meio de trabalho de uma empresa canadense e a operação do equipamento foi autorizada por eles. O brinquedo está fechado para a perícia. A família vai esperar os laudos para entender a causa do acidente e não descarta a possibilidade de acionar a justiça. O brinquedo está fechado para a perícia. O brinquedo está fechado para a perícia.